Vamos que vamos pessoal, vamos lá para a seba de novo O parceiro já desceu lá para a rua também, eu topei com a marroada Por atirar a câmera, topei com a marroada lá Chique, bagaçada a seba lá A única coisa que está ajudando é o vento Desde agosto, ventania, se entrega demais o cheiro da gente Por mais que a gente cuida A gente tenta cuidar um pouco do cheiro da gente Vai ser complicado O fato do jambar ali é aguçado Vamos que vamos Acho que hoje cai mais um, pelo menos mais um É nóis, chega lá na seba, subi Está indo mais cedo, parece que na seba que eu estou indo Tem uns três porquinhos lá e está indo mais cedo Beleza? Vamos que vamos, é nóis Chegando pessoal, chegando Na altura do sol, moço José é doido Querer vir para a seba uma hora dessa Apesar que lá na outra está top, né? Só um milho da pipoca Só um milho de buiado Agora eu vou cá vir no sol há um tempo todo É, dá cinco e meia Se fosse na época das águas São José estava grande Podia vir nessas horas ali que matava o porco Bora Vou recorrer o rio de sair porco Em uma hora da manhã E olha lá Já tentei que eu não espero aqui Vamos que vamos Chegando em pertinho Vamos que vamos pessoal Chegando Chegando, chegando, chegando Vai dar a seba Vamos atrás de mais um poiquinho Espero que agora seja uma piauzona Para nós fazer um assado Aqui eu vou confessar Aqui eu estou desanimado Mas lá na outra seba lá Hoje é batata Mas está bom Se ele matar lá eu fico satisfeito Se eu matar aqui eu fico satisfeito A parceria é isso mesmo Vamos que vamos Olha o tempão de meu Deus Estamos aqui sozinhos Com a visita não Com a Com a companhia de Deus Não tem coisa melhor no mundo E olha esse mundão de meu Deus Não quer companhia melhor Hoje a pipoca vai doer Vai estralar Tamo aí pessoal estralado Eu vi raça de dois porcos Vindo ali ó Mas não sei não Estou desanimado Esperamos a última que morre Vai dar bom Olha A altura do sol Meu Deus do céu Tu é doido Isso aqui pessoal Antes estava no chão aí ó Na época das águas Você não viu um par Tudo de São José Tudo de São José Aí fica top Aqui viu Aí fica top Aí pode esperar aqui de dia Tá Fucking Está aqui pelo sol E aí Está aqui Eu vi Tudo de novo E aí 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 Sol acabou de entrar pessoal O gado veio beber água Deu uma andada Eu deixei, né Pra deixar o cheiro do gado Pra ajudar a servir porco E é isso aí Acabou de entrar Agora pra frente Horário de jovalir E é nóis Não vai dar bom hoje, galera É impossível, né Tomara que dá Agora Ô pessoal Domingou Caçada hoje A noite passada não virou nada Ia descendo ali Na minha serra Graças a Deus que Aqui pegou a área de cobertura Que é o mensagem O bostaura foi embora Três e meia da manhã Caçada hoje Não virou nada Foi caça Hoje não deu caçador não Então é isso aí Um dia da caça Outro caçador, né Mas essa ventania de agosto Não dá pra caçar, não Esperar agora passar aí Esse vento E meter trato na serva E esperar o trem ficar bom Né Com essa ventania não dá, não É nóis, pessoal